E já de cara, uma dica bem bacana, a prática de exercícios na praça. Olha, com algumas recomendações de um profissional, é possível sim cuidar da saúde e ainda perder aquelas gordurinhas. Veja só. Com praças equipadas, não tem mais desculpa para não praticar exercícios físicos. Essas máquinas, elas são indicadas para os idosos, só que ela está aberta a toda a população. Toda a população pode estar fazendo esse tipo de atividade aqui na praça. Vale lembrar que antes da prática de qualquer exercício físico, é preciso consultar o médico. É importante também que o educador físico esteja orientando essas atividades. É essencial o profissional de educação física para estar orientando, para estar falando sobre o alongamento, para estar falando sobre a diferença do exercício aeróbico para o exercício anaeróbico, explicando a população e conscientizando da importância da atividade física. Pedimos para Diego Lopes mostrar a utilização de alguns desses equipamentos. Essa máquina aqui, ela está trabalhando o quadríceps, toda a parte da frente e da perna, certo? É... o agacha... ela faz um leve agachamento até um ângulo de no máximo 90 graus e volta. Posteriormente, ela pode estar trabalhando também a parte da panturrilha. Ela vai esticar toda a perna, colocar a ponta do pé no aparelho, desce agora e sobe, fazendo uma pequena flexão do pé. Essa máquina aqui, é a remada sentada, ela vai trabalhar toda a região da cintura escapular e vai estar trabalhando também o bíceps, né? Vamos... a angulação do cotovelo tem que ser no máximo 90 graus e volta. Essa máquina aqui, é a chamada Ski, né? Que pode ser também chamada de elíptico. Ela trabalha todo o corpo, integrado em um exercício aeróbico. Então, ela vai estar fazendo um exercício com a longa duração, trabalhando toda a parte cardiorrespiratória dela. O profissional alerta para a importância de preparar o corpo para a prática dos exercícios. O alongamento, ele serve como uma preparação para a atividade física. No caso, ele vai ativar os fuzos musculares que eles detectam o... Eles têm a função de detectar o comprimento até onde o músculo vai poder chegar. E também os órgãos tendinosos de Golgi, que vai detectar a tensão que aquela musculatura pode chegar. Então, isso vai fazer com que o nosso organismo se prepare melhor para aquela atividade.